Oi para todos, meninos e meninas, que tal fazer essa blusinha aqui? Fácil, rápido e costurar. Esse modelinho serve para PM até GG. Se gostou, já deixa um like, compartilha e comente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que foi postado aqui. Esse tecido aqui eu acho que ficou muito bem no modelo e é o que eu ainda tenho, né, por causa da quarentena. Abre parênteses, segue um livro, fecha parênteses, respira e retorna a alegria de costurar. E agora veja aí como é que eu fiz essa blusa que além de linda é muito confortável. Para fazer a blusa eu vou usar só a base simples de corpinho e a base manga. Aqui o corneto tecido dobrado, vou trazer a dobra para... Posiciona sua base na dobra. Corta com um centímetro de mais costura, dois na lateral, três de barra. Começa com três e faz um aqui em cima apenas. Que aí ajuda a tirar o bico da blusa. Três aqui, um aqui. Aí continua, dois na lateral. Aí tira aqui, essa aqui é a parte costa. Aqui é a frente tecido dobrado, corta da mesma forma, a mistura. Parte frente. O que você vai fazer é colocar avesso com avesso. Vou baixar aqui oito. Baixou oito, segue reto até o decote. Terminando aqui no contor. Corta. Aqui na parte costa, subo um. Sigo reto até o decote do outro lado. Pronto. Eu já tirei aqui tecido dobrado, tirei com um centímetro de mais costura. Quero manga curta. Quer manga comprida? Faça comprida ou três quartos. Uma eu vou manter normal, que é esta aqui. Agora esta aqui a gente tem que ajustar. Você vai pegar. Pega aqui a parte da frente. Frente com frente. Vira. E mede até onde termina a parte da blusa. Marca. Pega a parte costa. Costa com costa. Mede até onde vai a parte da blusa. Marca. Marquei aqui. Aqui está do outro lado. Deixa eu passar para cá. Pronto. Não faça reto. Faça levemente curvado. Pronto. 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 A manga está pronta. Agora vamos fazer apenas o revel. Fazer o revel. Tecido. Tecido aberto. Posiciona. E copia. Um pouco da cava. Ombro. Decote. E aqui você vai alongar. Quanto você alonga. Dobre aqui a manguinha. Posiciona. E vê quanto mais você precisa. Deixa sempre a mais. Para que sobre. Deixar uns dois centímetros a mais. Então terminou aqui. Retiro. E daqui aqui. Você. Revel costa. Corta. Aqui o revel costa. Agora a frente faz o mesmo. Copia. Depois decote. Alonga. Pega a manga. Posiciona aqui. Vê quanto mais. Põe dois centímetros a mais. Deixa sobrar. Que aí você regula na hora de cortar. E daqui aqui. Você. Liga. Curvando um pouquinho. Corta. Pronto. Aqui o revel. Frente. Aqui eu vou precisar de uma tirinha. Vamos colocar aqui. Frente e costa. Costurar. Ombro. Fazer acabamento. Costura as laterais. E faz acabamento. Pronto. Aqui costurei. Ombros e laterais. Desaversa. E agora vamos aplicar a manga. O que você vai fazer. Fecha a manga. Desaversa e aplica aqui. Aqui ó. Fechei a manga. Desaversei. Agora você vai aplicar aqui. Coloca ombro com ombro. E você alfineta para costurar. Alfinetei. Agora passa a costura em todo o contorno. Com um centímetro de mais de costura. Vai desaversar. E já vai ficar aplicado. E o mesmo faz aqui. Vem aqui. Costura com costura. E vai alfinetando. Até a parte de cima. Aqui eu alfinetei. Passa a costura em todo o contorno. Vai desaversar. E já fica costurado. Depois que costurar. Você vem aqui e aplica também. A alcinha. Vou colocar aqui na parte da frente. Os dois dedos antes da costura da cava. Alfineto aqui. E vou passar a costura também. Agora que está costurado. A gente vai colocar o revel e fazer barra. O revel eu não ter costurado antes. Porque é costurado na manga também. Então. Aqui a parte de trás. Já que eu não costurei antes. Eu vou tirar e deixar ele simplesmente curvado. Só até o começo da costura da manga. Dessa forma aqui. E a parte de trás. Também eu deixo do mesmo tamanho. Então pronto. Eu cortei esse pedaço. Ficou assim. Primeira coisa. Costura aqui. Aqui, ó. Já costurei. Você vai colocar costura. Com costura de ombro. E alfinetar. Aí alfineta aqui. E aí. E alfineta. E alfineta aqui na parte de trás também. Agora você vai na máquina. Costura todo o contorno. Passa aqui por trás. Costura. Começou aqui. Deixa aberto. Aqui, ó. Já costurei. Dei piques, tá? Para que você possa virar depois. Costurei até aqui. No meio da manga. Parei. Aqui na parte de trás. Eu parei um pouquinho antes. Porque tem que colocar. Essa alcinha lá. Você vai virar. E depois você faz acabamento aqui no contorno, tá? Você vai virar. Não tô indo na máquina. Mostrar a costura. Porque tá sem luz. E com essa história de tudo fechado. Eu não tive onde comprar. A lâmpada que fica lá. Que é uma lâmpada diferente. Então, aí você dobra. Aí você vai posicionar aqui na parte de trás. Já tá marcado aqui. Aonde eu quero. Aí eu venho aqui. Coloco aqui no lado direito. E vou alfinetar. Pego o revéu, passo aqui por cima. Eu já alfinetei aqui. Tá na posição correta. Exatamente aqui. E costuro até onde eu parei a outra parte. Que é aqui, ó. Bem no meio da manga. Termine de costurar. Aí fica aqui no meio da manga. O término. Aí você vai fazer o quê? Fechar aqui. Cortar o excesso. Aí depois você vira para dentro. Passa ferro que já está prontinho. A barrinha eu vou dobrar em um, dois e fazer bem fininho. E também a barra da blusa. E também a barra da blusa. Tchau. E aí 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 terminei fiz a barra a barra da manga aqui também aqui eu já costurei virei para dentro fiz um embanhado no acabamento aqui no revel passa a costurinha bem fininha bem na beirinha que assim ajuda a virar e aqui na parte de dentro pega pega a ponta do revel coloca aqui na costura do ombro e dá um pontinho com linha agulha que assim evita de ficar saindo para fora o repel vai ficar bem presinho vou fazer isso daqui a pouco fotos eu vou postar no instagram se não me segue segue lá é o 7 vasconcelos ateliê espero que tenham gostado da costura de hoje paz luz para todos e até o próximo vídeo tchau